Quando ela partiu A brisa gemer parece trazer sua voz assim Consolai a dor para o nosso amor Novamente ouvir Mas quanta ilusão, toda solidão Ela já morreu O tempo sem dó apagou do pó O restinho seu Esperando em vão o meu coração Quando já sofreu Tudo teve fim Padecer assim é destino meu Tudo se acabou Nada mais restou Neste meu viver Você lá no céu Eu andando ao léu Sempre a padecer Espero porém Que um dia no além Tornarei a ver No céu onde estás Mas isto será Só quando eu morrer Tornarei a ver Tornarei a ver Tornarei a ver